Bem vindos aqui a mais um vídeo do canal e no dia de hoje nós vamos abordar aqui um livro, ou seja, eu vou-vos falar aqui do livro de Paul Oster, 4, 3, 2, 1. Isto é um livro bastante grande, conta aqui uma história basicamente de um jovem, toda a sua história desde que ele é criança até ser adolescente, a vida na escola, a vida na universidade, os seus relacionamentos, a sua vida em casa, ou seja, é um livro que fala de toda a história que esse jovem passou aqui mais ou menos em meados da Segunda Guerra Mundial, digamos. É um livro histórico, digamos, bastante interessante porque também retrata situações que são vividas nos próprios dias atuais, ou seja, embora seja um livro histórico de há alguns anos, é bastante atual. Esta versão está em inglês, é um livro bastante grande, eu ainda não terminei de ler, já o ando a ler há bastante tempo, ele tem 866 páginas, eu vou aqui na 642, estou a terminar, mas para quem gosta de romances e de histórias da vida real, recomendo Paul Oster, 4, 3, 2, 1. Ah, também a versão portuguesa, eu optei pela versão original em inglês, aliás, é o primeiro livro que eu estou a ler em inglês, e é também o primeiro livro que eu estou a ler até agora, vou gostar bastante, recomendo, se vocês gostam, de facto, deste tipo de literatura, que acaba por ser um romance, digamos, da história da vida de um jovem com muitas perpécias à mistura, fica então aqui a recomendação Paul Oster, 4, 3, 2, 1. Obrigado e vemos-nos num próximo vídeo. Adeus!